Muitas pessoas me procuram perguntando sobre técnicas de produtividade. E este realmente é um tema muito importante, principalmente nessa rotina turbulenta que nós temos hoje em dia. Só que é o seguinte, existem diversas técnicas focadas em melhorar sua produtividade, como ZTD, GTD, Pomodoro, até metodologias ágeis como o Scrum ou o Kanban. Só que eu não estou aqui para falar de nenhuma dessas técnicas hoje. Hoje eu vim aqui para te dar uma sacada que vai impactar diretamente, drasticamente eu diria, o resultado da sua produtividade no seu dia a dia. Eu quero que você esteja atento para os gatilhos mentais que estão no seu ambiente e que estão impactando a sua produtividade. Nosso cérebro ele é condicionado e existem diversos gatilhos mentais que fazem com que nós tomamos ações sem perceber. Preste atenção no qual é a primeira ação que você toma quando dá o barulho do WhatsApp. Ou então quando aparece aquela mensagem de e-mail no canto do monitor. Automaticamente você para o que estava fazendo e toma uma ação. Seja pegar o celular para olhar alguma coisa, seja abrir seu e-mail para ler aquele e-mail. Não interessa o que está acontecendo. Você vai parar e vai fazer. São gatilhos mentais que já estão plantados na sua cabeça e que você vai ter ações automáticas. Então a pergunta é a seguinte. Quantas vezes o ambiente em que você está inserido dispara gatilhos mentais que faz com que você pare o que está fazendo para tomar uma outra ação? Preste atenção e elimine esses gatilhos mentais. Pense nisso. Tchau.